Série de depoimentos especiais para a décima edição do Profit 2023. Douglas Alves foi mestre de cerimônias nas primeiras edições do Profit. Na época, Doug era aluno da professora Ana Júlia, no curso de graduação em tradução da FMU. Olá a todos, muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Alves. Eu falo aqui diretamente de Denver, no estado do Colorado. E esse vídeo, um pedido muito especial, feito pela professora Ana Júlia, em comemoração da décima edição do evento Profit, Profissão Tradutor. Esse evento incrível, que eu tive a honra de participar como mestre de cerimônias das quatro primeiras edições. E me lembro muito bem quando o convite surgiu para participar do Profit. Foi algo totalmente inesperado. Eu ainda estava no meu segundo semestre de tradução e foi uma experiência extremamente enriquecedora e muito legal. Todas as palestras, os workshops, as lições que foram compartilhadas. Sem esse esforço dessa comunidade de tradução, esse evento não seria o que é hoje. Ver a relevância que esse evento ainda tem, desde a organização, os palestrantes, todos os tradutores, intérpretes e profissionais de outras áreas, mas que também, de alguma forma, estão correlacionados com a tradução. É aquela sensação de um trabalho muito bem feito, sabe? Esse é o Profit. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência. Não esqueci do meu bordão. Vocês que fizeram jus. Um grande abraço. E mal posso esperar para ver o que mais esse evento vai nos trazer. Este ano, não pude estar aí em pessoa, mas espero vê-los em breve numa edição futura. Um grande abraço. Tchau, tchau. O bordão do Doug até virou meme. Fera, seu comentário fez jus a este tópico. Profit 2023 Organização Ciência Vince Serviços de Tradução Patrocinadores do Profit 2023 Apoiadores